Olha, Melo, em primeiro lugar, nós trazemos o tema da reciclagem de resíduos sólidos. Porto Alegre foi pioneira, já foi campeã na quantidade de resíduos reciclados e não aumentou. Inclusive, durante as suas administrações, puniu os catadores e as catadoras. Nós queremos tratá-los como agentes ambientais, cooperativando e fazendo dos galpões espaço de qualificação profissional e de dignidade humana, num período de tanto desemprego. Eu também quero acabar com a política de podas, assassinas que estão acontecendo na nossa cidade e resgatar o viver municipal. Nós fomos a capital mais arborizada do Brasil e temos visto a destruição da nossa cidade, das nossas árvores. Sabe, Melo, eu estou feliz que finalmente você trouxeste o bicho-papão do comunismo para o debate. E eu quero que os senhores e as senhoras em casa comparem as nossas experiências. Porque o meu partido, o governo Maranhão, pegou o Maranhão destruído, Melo, pelo teu partido, pelo PMDB do Sarney. Lá, as escolas eram de barro. E o governador do meu partido, do Partido Comunista do Brasil, foi o único governador do Brasil que superou o Leonel Brizola no número de escolas construídas. Lá, nós tivemos o maior crescimento econômico do Nordeste e foi o estado que mais gerou empregos durante a pandemia. Um negócio para abrir no Maranhão leva seis horas. Foi difícil, Melo, recuperar depois do estrago que o MDB do Sarney, o teu partido, fez. Mas nós estamos conseguindo. Finalmente, trouxeram o bicho-papão para o debate. Eles querem assustar o senhor porque tem muitos interesses no acordão da prefeitura. Não caia nesse papo. Não caia no papo do carro de som que passa mentindo na sua rua.